Vai xizão, vai xizão Por favor, eu quero só uma mira Tem mira comigo aqui Tem não, tem não Pegou uma W Uma W nessa Tem só um gelinho Era ele? Era ele, Carol? Já era Jopei um ali, mas Fudeu, fudeu Tô tomando bala Lá da fábrica Que isso, que nego de carro monstro De carro monstro Ah, olha isso, cara bugador É odível jogar de AW É, não dá Não dá, velho O cara já tava subindo a base de AW Agora sai, bugador contra um bugador Aí é gole demais Ó, ó, tem muita gente aqui, mano Quem papou isso aqui, aí? Um travando, ó Ah, mulher Boa Sério, velho Tá, que ginger me love De capa Aonde, aonde? Vai, vai, Shazam Aonde, aonde, aonde? Rapaz, vai estuprar o cara aí dentro mesmo, mané? Tá maluco, uai Bota a hashtag 12 e cara lá Oh Falei Falei Não, é meu, mano Foi isso não Coréia, pelo amor de Deus Coréia é meu, papadão De ser gay, mano De ser gay Vai respeitar sim Vai respeitar Vai respeitar Vai respeitar o pai, mano Tá achando que tá onde? Tem cara aqui em cima já Vamos dar uma segurada nos pontos agora Porque a gente tá bem, bem ruimzinho de loot Cê tá louco, mano Cê tá louco Vai me respeitar, mano Tá achando que tá onde, velho Isso aqui aqui tá safe Não tá safe Aqui tá safe Não tá Sabia Sabia Onde está a casa? Você vai me respeitar, você vai me respeitar parceiro, eu posso não ganhar essa partida, mas você vai me respeitar, você vai me respeitar, respeita o pai, respeita essa partida, mas perta, mas perta! E aí como se atreve a atirar no capitão? Quem é o atrevido? Quem que é o atrevido? Vai levar um pulgado, velho, pulgadão! Ai, tá pulgado no meu mouse! Olha isso! Ah, vai se ferrar, corno! Mano, tem um cara chato lá em cima, velho! Mano, esse cara... Morreu, barulho? Não, mano, mas tô quase, tô cercado aqui, esses corno... Mano, esses caras aqui, tá tão ferrado na minha mão, velho! Eu sou louco pra ver eles, velho! Mano, eu tô com ódio, eu tô com ódio desses demônios, velho! Que tem um atirando de um lado e atirando do outro! Escorno, luz do inferno... Marca aí, marca aí! Eu quero que vocês... Eu quero que vocês marquem aí o mesmo! Eu não digo a pouco pra ser rico! Não, eu vou atrás de um! Não, aquele cara me irritou mais do que o de baixo, velho! De cima me irritou mais, velho! Mano, o cara tá ferrado, tá tão ferrado na minha mão, velho! Não gosta de atirar dos outros? Cadê ele, cadê ele? Lá vai, Maruso! Lá vai, Maruso! Trombou, desceu, morreu! Tá travando minha mira, não sei se eu mudei... Não, não mudou se você... Vai, gente! Você tá travando! Aí, mano, ainda pegou o guarita ainda! Mano, além de você me irritar, você pegou o guarita, velho! Sério isso! Toma lixo! Toma lixo! Chupa! Trouxa! Vacilão! Não, mano! Puta ódio, velho! Sabe aquele cara que fica... Atira assim, parar, fica marcando... Ah, não! Ha, 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 ha! Filho da puta de ser sobrinha, velho! Não! Ah, mano! Ah, vai se ferrar, velho! Cordo! Dos inferno, mano! Nossa! Agora fico raiva, hein, Caixa! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! Tô gato e imita o cachorro! Tá matando, então! Olha lá! Olha lá! Vai xingar todo mundo de desgraça! Olha lá! Vai xingar todo mundo de demônio! Olha lá! Olha o rebanho do capeta! Olha lá! Deixaram matar o Rodrigo! Se eu tivesse lá, eu não tinha deixado, mano! Né, gato? Nossa, correia! Vai, correia! Nossa, correia! Mil, correia! Mil, mil, mil! Só mil, correia, pra ele prender! Tá louco, mano! Que arma é? O mesmo, tá ligado? Tipo, pega lá e puxa! O Hugo, o Hugo tá bem, pô! E até separou o dente! É, realmente! É, eu acho que achou o Hugo, tá? O que é que eu acho? Sabe o que eu vejo, né? Do ponto de vista? É isso! Otário! É uma inveja, tá ligado? Quando a pessoa é bem querida pela outra, tudo pra vocês é puxa saco! Então vocês tomam vergonha na sua cara e virem homem! Não, é um mega puxa saco mesmo! O mega puxa saco! O mega puxa saco! Tem mais alguém? Tem mais alguém nessa merda aqui? O mega puxa saco mega! Acho que falou, tá falado! O Gigi eu não vou falar aqui, é porque o Gigi tá desde o início, tá ligado? Tá atropelando o cara! Tá atropelando o maluco aqui, velho! Nossa, perdeu pra mim! Você é muito ruim, filha da puta! Você é muito ruim! Ah, o cara me deu um tiro! Um tiro! Um capa! Socorro, Mega! É hack, Mega! Socorro, Mega! Nas costas, tá tomando soco, Mega! Ai, Mega! Mega! Boa Mega! Boa, viado! Mega joga muito, viado! O Mega é o Deus! Eu falei, viado! Ninguém toca! Racha! Eu falei, viado! Calma aí, doidão! Você matou o Caiozinho! Não é pra ficar assim! Tem alguém aí? Ô, foi mal! Peraí, peraí! Deixa eu matar uns botes aqui, rapidão! Ô, Gigi! Oi! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Oi, oi! O que aconteceu aqui agora? Tá pegando! Tá pegando! Abate! Tem alguém aí, Igor! Tem alguém aí! Tem alguém aí! Tem as cadenas... Tem as cadenas... Aqui, aqui, miado aqui dentro! Aqui dentro! Aqui dentro! Foi sozinho, pô! Poxa, eu tava dentro! Tem dois escapinhos! Meu Deus, cara! Ele não tá miado! Ele não tá miado! Eu tô sem kit aí, Pedro! Fica aqui, aqui, aqui! Tem dois escapos no outro! Cuidado! Fica ali! Poxa leve! Poxa leve! Escapa! Ui! Elton! Ai, caramba! Vem, vem, vem! Vem, vem! Amassar! Ai, Pedro! Isso! Isso! Caramba! Porra! Porra! 21! Sou foda! Ah, não, não é! Aí você acordou! Tá bom, então! Tem mais um aí, seu otário! Eu jogo muito, porra! Nossa, mano! Foi que cê... Cê pulou, viado? Foi, hein, caralho! Puta merda, bicho! Deu um doze no cu dele! Cê viu a ba... Calma! Tô, comigo, tia, né? Sá...